Música Galerinha, décimo segundo dia, nem acredito Gente, o décimo segundo dia, o que eu comi? Pra variar, né? Ovo de manhã, frango, brócolis e a minha couve que eu faço refogada Essa foi a minha alimentação durante o dia inteirinho Enfim, o que eu tenho pra falar, décimo segundo dia, gente? Hoje eu tô sonhando com coisa que eu nunca comi, que eu nunca tive vontade de comer Tipo, sei lá, hambúrguer e brigadeiro Eu tive um surto, assim, de brigadeiro, que eu queria fazer brigadeiro Tipo, vou sair do rolitano e não vou conseguir fazer brigadeiro porque eu tô precisando muito Ainda mais que eu tô na TPM Mas é super normal no décimo segundo dia a nossa mente pirar, né? Pensando nesses fast food deliciosos que tem por aí Pizza, lanche Então hoje eu fiquei o dia inteiro muito louca Pensando em comida, 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 comida O dia inteiro, sabe? E, assim, eu comi o frango, não me satisfazia porque eu queria alguma coisa Que não era o frango, que não tá na dieta, né? Mas é muito normal acontecer isso no décimo segundo dia do programa RollerTurny, tá? Então, não surta se você estiver fazendo, tá dentro da programação Acontece isso com a gente mesmo Então é isso, galerinha Ontem o meu dia foi corrida, eu não consegui filmar, que eu tava fazendo um vlog, né? Mas eu fiz bike só ontem e 18 minutinhos de HIIT, né? Antes da bike, aquele programinha que eu faço que é pra secar Hoje eu acho que eu me vejo mais, assim, acho que murchinha Porque eu tô em surta, porque a gente ainda no décimo segundo dia Não consegue ver que a gente tá emagrecendo, perdendo Parece que o corpo ainda tá igual, né? Eu acho que a partir da segunda semana, que fala dentro do programa Que fica melhor, que você consegue ver o teu resultado Você consegue sentir que você já tá dando uma desinchada Enfim, é isso Então, um beijo, vem comigo pro décimo terceiro dia Bora lá, quase fazendo duas semanas, gente Uh, falta pouco Uh, uh